Um policial penal aposentado, identificado como Francisco Célio Pereira, que trabalhava como taxista. Ele foi encontrado morto dentro de um carro no residencial Torquato Neto, Zona Sul de Teresina. As primeiras imagens vão chegando, carro de 1ML no local durante noite e madrugada. Policial penal morto, Zona Sul de Teresina. Ele tinha uma marca de tiro na nuca. A vítima estava, volta ali, a vítima estava, segundo informações que nós obtivemos, a vítima estava no banco do carro e o carro ainda estava ligado quando a polícia chegou. Ele trabalhava como taxista, só que ele já foi policial no passado. Será que o cara foi assaltar ele e ele foi tentar reagir e levou o tiro? Ou o cara foi assaltar, descobriu por alguma razão que o cara era policial e acabou dando um tiro na nuca que foi fatal? Tudo está sendo investigado. Repórter Simon está apurando, né Carol, essas informações. Já já no giro de notícias do Piauí, o Simon vai nos atualizar se já avançou ou não essa investigação. Quem matou esse policial penal aposentado? Ah, Carol já me avisa que teve prisões. Então se teve prisões, a polícia avançou. Simon ao vivo dentro de instantes, atualizando o caso, mas antes. Assaltantes atacam moradores em plena luz do dia.